Barcelona em raio valecano no Camp Nou. Aos 7 minutos, Luiz Henrique colocou os catalães em vantagem. Logo em seguida, Michel completou a jogada realizada pela direita e empatou 1 a 1. 6 do segundo tempo, o rival da ajeita da entrada da área e faz um lindo gol por cobertura. 2 a 1 Barça. Cruzamento de Guardiola, gol de Luiz Henrique, Barcelona 3 a 1. Só dava a Barça, o holandês Mark Overmars recebeu o lançamento longo, se livrou de dois zagueiros e fez um lindo gol na saída do goleiro Keller. Para fechar a goleada, mais um golaço do francês Emmanuel Petit. Final Barcelona 5, raio valecano 1.